A gente fala agora sobre a política industrial, já que o governo Lula lançou uma nova política industrial para o país com metas para o desenvolvimento do setor até pelo menos 2033. E a política foi desenvolvida durante o segundo semestre do ano passado pelo Conselho, que é composto por 20 ministérios, BNDES e 21 entidades que representam a sociedade civil, o setor produtivo e os trabalhadores. Há uma previsão, inclusive, de 300 bilhões de reais para financiamentos até o ano de 2026, que seria algo mais imediato. Mas há metas para todas as seis missões definidas que devem ser completadas até 2033. E para falar sobre isso, nós convidamos aqui Carlos Braga, economista da Fundação Dom Cabral, que gentilmente atende a Nova Brasil. Sr. Carlos, bom dia, bem-vindo, hein? Bom dia, é um prazer estar com vocês. Economista, olhando a primeira vista, assim, qual é a avaliação que o senhor faz dessa nova política industrial brasileira? E ela se faz necessária? Bem, é uma realidade que no mundo inteiro a gente observa nos últimos anos, particularmente a partir da crise financeira global, países introduzindo medidas que você poderia caracterizar como uma política industrial. O caso mais dramático nesse sentido é o dos Estados Unidos, durante a administração Biden, onde nós temos uma série de iniciativas com o objetivo de aumentar a resiliência da economia dos Estados Unidos e, particularmente, apoiar o setor de alta tecnologia, por exemplo, na área de produção de semicondutores. Bem, no caso brasileiro, nós já tivemos muitas experiências em termos de política industrial, inclusive nas administrações anteriores do PT. Então, a primeira pergunta que se faz é, será que tem alguma coisa nova aqui ou é mais do mesmo? O governo, e particularmente o vice-presidente, Geraldo Alckmin, tem sido cuidadoso em caracterizar como uma política de neo-industrialização. Então, observando que a ideia não é, vamos dizer, escolher vencedores, o que ele até caracterizou como escolher os novos bilionários, como foi o caso num passado recente. Mas, no fundo, nós temos algumas características que relembram experiências passadas em termos de política industrial e algumas novidades. Mas, o final das contas, vai depender da implementação e isso será, sem dúvida nenhuma, um grande desafio. Porque o que o governo está anunciando é um pacote que vai ter cerca de 270 bilhões de financiamento, vai ter cerca de 21 bilhões de créditos, ou seja, subsídios significativos, e cerca de 8 bilhões de participação acionária. Como administrar isso, entre ministérios, a nível regional e no contexto da indústria, sem dúvida nenhuma, a questão da implementação é um grande desafio. Ou seja, ainda é uma carta de intenções apenas? É, certamente, né? O governo, qualquer governo tem, vamos dizer, duas opções em termos de política industrial. Uma, focar em políticas horizontais. Então, por exemplo, a reforma tributária, a reforma da previdência, todos os esforços de combate à inflação, a gente poderia dizer que são esforços que, certamente, podem ajudar a economia e, por tabela, o setor industrial. Agora, a outra agenda é uma agenda mais intervencionista, né? E a gente sabe que, mesmo, vamos dizer, com as melhores das intenções, não é fácil você alocar recursos de uma forma que vá ter um impacto significativo em produtividade. O pessoal fala muito sobre a desindustrialização no caso brasileiro. É importante reconhecer que, se a gente olha ao redor do mundo, por exemplo, o Reino Unido, o país, origem da primeira revolução industrial. O Reino Unido, em termos de emprego, cerca de 45% da população estava no setor manufatureiro imediatamente antes da Primeira Guerra Mundial. Ali, pela década de 70, era algo como 30%. Hoje, é algo como 10%. Se a gente olha para os Estados Unidos, era 27% na década de 70. Hoje, é por volta de 10%. Quer dizer, esse processo, entre aspas, de deindustrialização, é um processo que ocorre em todo o mundo. No caso brasileiro, em termos do PIB, a indústria era algo como 33% lá na década de 80. Hoje, está por volta de 11%. Isso é ruim? Bem, depende do que está acontecendo com a produtividade na economia brasileira. Então, medidas que venham a aumentar a produtividade no setor manufatureiro, medidas que aumentem o interrelacionamento nas cadeias de produção, inclusive com o setor agropecuário, que é a máquina de crescimento da economia brasileira nos últimos anos. Essas medidas são bem-vindas. Agora, na medida em que você oferece subsídios, você tem que ter muito cuidado para evitar os erros do passado, particularmente num momento em que a economia brasileira tem problemas sérios em termos do seu déficit fiscal, da estrutura de financiamento do governo. Professor Carlos, muito bom dia para você. Esse é um tema bastante técnico e muitas vezes a nossa audiência, o nosso ouvinte, pode ter alguma dúvida em relação a esses números. Eu queria te fazer uma pergunta, então, que me parece até básica de certa maneira. Essa promessa de financiamento de 300 bi, com B, bilhões de reais, qual que é a dimensão desse valor para o nosso ouvinte se situar? Bem, é um esforço significativo em termos das contas governamentais. Esses 300 bilhões são, em tese, serão alocados até 2026. Então, vai depender muito, de novo, como eu falei, da questão da implementação. Agora, se a gente olha o que alguns países industrializados, o exemplo mais óbvio que eu já mencionei é o Estados Unidos, com o Inflation Reduction Act, nós estamos falando de trilhões de dólares. Então, você pode fazer a conta aí, nós estamos falando aí, mais do que 5 trilhões de reais. Claro, temos que levar em conta a magnitude das economias. Mas o ponto básico é que é um esforço significativo. Agora, se o governo, ao mesmo tempo, tem uma promessa de déficit primário, qual seja, o déficit do governo sem o pagamento da taxa de juros, um déficit primário zero, e vai fazer esse esforço adicional, obviamente, a questão que fica é como será a questão das despesas governamentais, qual será a realocação que vai permitir perseguir esses dois objetivos, né? Esse é um grande ponto de interrogação. Professor Carlos Braga, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornalismo da Nova Brasil. Um bom dia para o senhor. Igualmente. Muito obrigado. Carlos Braga, economista da Fundação Dom Cabral, conversando conosco sobre o lançamento dessa nova política industrial, feito ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prometendo aí em financiamentos e subsídios cerca de 300 bilhões de reais até 2026. Mas é uma política que se estende até 2033, ou seja, mesmo após esse governo Lula.